Eu apoio a vaquejada e não abandono Por nada se vaquejada for crime Me prenda na vaquejada Prenda meu cavalo e baticeira também Aprenda meu caminho a me funcionar é marizém Nossa aqui pra organizar de nossa pra brincadeira Nós começamos aqui só para segunda-feira Nunca me vou morrer de queda na areia Se vaquejada for crime eu já tô indo pra cadeia Nunca me vou morrer de queda na areia Se vaquejada for crime eu já tô indo pra cadeia Me prenda, o seu polícia me prenda Eu sou criminoso, perigoso e tem mais crime na agenda Me prenda, o seu polícia me prenda Eu sou criminoso, perigoso e tem mais crime na agenda A vaquejada e não abandono por nada Se vaquejada for crime me prenda na vaquejada Prenda meu cavalo e baticeira também Aprenda meu caminho a me funcionar é marizém Nossa aqui pra organizar de nossa pra brincadeira Nós começamos aqui só para segunda-feira Nunca me vou morrer de queda na areia Se vaquejada for crime eu já tô indo pra cadeia Nunca me vou morrer de queda na areia Se vaquejada for crime eu já tô indo pra cadeia Me prenda, o seu polícia me prenda Eu sou criminoso, perigoso e tem mais crime na agenda Me prenda, o seu polícia me prenda Eu sou criminoso, perigoso e tem mais crime na agenda É Diego, gravações meninas Peça no bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza e eu não sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mato, eu venho da roca Meu pai é vaqueiro, minhas mãos é grotas Eu não sou doutor, nem sou pouco em dinheiro Não tenho dinheiro, só traz comigo meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito e me disse vaqueiro O meu pai é doutor, é divagado e dinheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Só quero é você, só quero é você, só quero é você Ela chorou no meu peito e me disse vaqueiro O meu pai é doutor, é divagado e dinheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Só quero é você, só quero é você, só quero é você Peçando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza e eu não sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mato, eu venho da roca Meu pai é vaqueiro, minhas mãos é grotas Eu não sou doutor, nem sou pouco em dinheiro Não tenho dinheiro, só traz comigo meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito e me disse vaqueiro O meu pai é doutor, é divagado e dinheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Só quero é você, só quero é você, eu só quero é você Ela chorou no meu peito e me disse vaqueiro O meu pai é doutor, é divagado e dinheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Só quero é você, só quero é você, eu só quero é você Vai, é o miúdinho vaqueiro, menino Oi, na pegada do vaqueiro Oi, ministro, é o miúdinho vaqueiro, menino Cheguem gravações de semana Tava pensando em desistir da minha profissão Vacar o meu passe, brilha por qualquer carrão Magara bota a esfora e também minha cela Usa tensa, muda de licita em vivela Mas quando eu penso em vaquejada e derruba as boi Se disse tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperto a luva, entro na pista, só não mando capa louca Manda boi, me manda boi, abra a porteira Só o toro raqueiro tá preparado Manda boi, me manda boi, pode ser vinte e cinco arroba Meu cavalo é peçado Manda boi, me manda boi, abra a porteira Só o toro raqueiro tá preparado Manda boi, me manda boi, pode ser vinte e cinco arroba Meu cavalo é peçado Derruba o meu de um vaqueiro em mim Só enchendo e derramando Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto e milha por qualquer carrão Magara bota a esfora e também minha cela Usa tensa, muda de licita em vivela Mas quando eu penso em vaquejada e derruba as boi Se disse tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luva, entrou na picha Só não manda o capa louca Manda boi, me manda boi Abra a porteira, só o toro raqueiro tá preparado Manda boi, me manda boi Pode ser vinte e cinco arroba Meu cavalo é peçado Manda boi, me manda boi Abra a porteira, só o toro raqueiro tá preparado Manda boi, me manda boi Pode ser vinte e cinco arroba Meu cavalo é peçado Oiii É romino, meu raqueiro tá preparado Manda boi, me manda boi Mas o Lapa, Lapa, Lapa de nega boa Lapa, Lapa, Lapa de nega boa Lapa, Lapa, Lapa de nega boa Eu tô amandando muito no amor dessa coroa Mas o Lapa, Lapa, Lapa de nega boa Lapa, Lapa, Lapa de nega boa Lapa, Lapa, Lapa de nega boa Eu quero ver cabada, peste e coça na minha coroa Homem do raqueiro, menino Mas o meu carro é uma raioca No carro importado eu boto minha nega dentro Toma cerveja gelando, mas o meu sonho é o paridão Zero lado, os braços da sua morena eu vou morrer E o Lapa, Lapa, Lapa de nega boa Lapa, Lapa, Lapa de nega boa Lapa, Lapa, Lapa de nega boa Eu tô amandando muito no amor dessa coroa Mas o Lapa, Lapa, Lapa de nega boa Lapa, Lapa, Lapa de nega boa Lapa, Lapa, Lapa de nega boa Eu quero ver cabada, peste e coça na minha coroa Lapa, Lapa, Lapa de nega boa Mas o Lapa, Lapa, Lapa de nega boa Lapa, Lapa, Lapa de nega boa Eu tô amandando muito no amor dessa coroa Mas o Lapa, Lapa, Lapa de nega boa Lapa, Lapa, Lapa de nega boa Lapa, Lapa, Lapa de nega boa Eu quero ver cabada, peste e coça na minha coroa Lapa, 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 Lapa de nega boa Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Amor enquanto bato, muito ciumenta Terminou de novo e eu só lamento Te amou demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Agora estou bebendo, tô ouvindo o pavo Tô pensando em você e cada vez apaixonado A cada volta é um começo Você pensa que não, mas eu nunca te esqueço Eu tô bebendo, tô chorando, tô ouvindo o pavo Tô pensando em você e cada vez apaixonado A cada volta é um começo Você pensa que não, mas eu nunca te esqueço Amor enquanto bato, muito ciumenta Terminou de novo e eu só lamento Te amou demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Agora estou bebendo, tô ouvindo o pavo Tô pensando em você e cada vez apaixonado A cada volta é um começo Você pensa que não, mas eu nunca te esqueço Eu tô bebendo, tô ouvindo o pavo Tô pensando em você e cada vez apaixonado A cada volta é um começo Você pensa que não, mas eu nunca te esqueço Eu tô bebendo, tô ouvindo o pavo A Patricinha vaqueira chegou na vaquechada Enche a proposta de velão E toda equipada arrastando o palidão Na sua caminhonete Todo mundo já conhece Todo mundo já conhece Aonde ela passa Os homens ficam parados O vaqueiro perde o burro e cai de cima do cavalo É top de luxo Com ela na perfeitura Bebe whisky e cachaça A Patricinha vaqueira Ela gosta da boiada Amor vaqueira Por causa da pegada Não cai um gado Mas assiste e apoia Pensar em vaqueirada É o vaqueiro bom Ela gosta da Patricinha vaqueira Ela gosta da boiada Amor vaqueira Por causa da pegada Não cai um gado Mas assiste e apoia Pensar em vaqueirada É o vaqueiro bom Ela gosta da Patricinha vaqueira Ela gosta da boiada Amor vaqueira Por causa da pegada Não corre o gado, mas assiste e apoia Peça de vaquejada, vaqueiro Como ela gosta de patininho Gosta da boiada Amo o vaqueiro, por causa da pegada Não corre o gado, mas assiste e apoia Peça de vaquejada e vaqueiro Como ela gosta Vaqueira chegou na vaquejada Chapeu, bota, fivelão E toda equipada arrasando o paredão Na sua caminhonete Todo mundo já conhece Todo mundo já conhece Aonde ela passa, os homens ficam parados Vaqueiro perde o bui Caridima do cavalo É top de luxo Rainha das vaquejadas Com ela na sem frescura Bebe o bisque e cachaça Patininha vaqueira Ela gosta da boiada Amo o vaqueiro, por causa da pegada Não corre o gado, mas assiste e apoia Peça de vaquejada, vaqueiro Como ela gosta Patininha vaqueira Ela gosta da boiada Amo o vaqueiro, por causa da pegada Não corre o gado, mas assiste e apoia Peça de vaquejada e vaqueiro Como ela gosta E aí E aí E aí E aí E aí Quebrou o espinhado do velho 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 O espinhado do velho Quebrou o espinhado do velho Quebrou o espinhado do velho Espinhar tudo 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 velho E eu não largo ela, ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Oh que mulher maravilhosa, ela é linda mais Desde que uma princesa, sua beleza faz É rainha do vaqueiro, igual a você não tem Vou me apresentar pra ela, e chamar ela de meu bem Eu canto nas vaquejadas, porque ela tá bem Foi o dom que Deus me deu, canta pra você meu bem Ela mudou no cavalo, e me convidou também És rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também És rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também És rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Oh, 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 oh Que mulher maravilhosa, ela é linda demais Desde que uma princesa, sua beleza se faz É rainha do vaqueiro, igual a você não tem Eu vou me apresentar pra ela, e chamá-la de meu bem Eu canto nas vaquejadas, porque ela tá tão bem Foi o dono que deu pra você, meu bem Ela mudou no cavalo, e me convidou também És rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também És rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também És rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hoje é o peito apaixonado, mas Deus não larga minha cela Hoje é o peito apaixonado, primeira vaquejada depois dela Hoje é o peito apaixonado, mas Deus não larga minha cela Hoje é o peito apaixonado, primeira vaquejada depois dela Meu parceiro Gêzinho, tamo junto Olha eu nasci e me criei no lombo de um cavalo O meu DNA é do interior, mas de repente eu vim morar lá na cidade E lá que eu conheci o meu primeiro amor Olha eu queria correr boa e ela não me apoiava E o relacionamento desandou, mandou escolher ela uma vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje é o peito apaixonado, mas Deus não larga minha cela Hoje é o peito apaixonado, primeira vaquejada depois dela Hoje é o peito apaixonado, mas Deus não larga minha cela Hoje é o peito apaixonado, primeira vaquejada depois dela Ai, você arrumeu de um vaqueiro, menino Cheguei a gravação, isso é moral Tchau! 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 Obrigado.